Boa tarde! Bom, então, é meu nome, é Daniela. Então, como a Luz adiantou, eu sou a nutricionista que é responsável pela merenda de vocês. Alguém aqui sabe o que é ser uma nutricionista? Já ouviu falar? Eu sou a que é boa cuidar de nós. Então, a nutricionista é o profissional que cuida dos alimentos, que é uma parte da área da saúde. Ele cuida da alimentação para que a gente tenha essa saúde. É uma faculdade, eu fiz faculdade, já faz 10 anos de formada. E eu estava pensando, o que eu ia falar para eles? Eu, gente, já faz 10 anos que eu sou formada, eu faço muito rápido. E a faculdade, é a faculdade de 5 anos. E aí, quem faz faculdade de nutrição, a pessoa pode ser responsável por fazer o cardápio. Não sei se vocês já repararam, perto da portinha lá onde vocês pedem o pratinho de vocês, tem um cardápio. Então, a nutricionista, ela é responsável por isso também. Ela faz o cardápio, que no caso aqui a gente tem a meletro escolar. Mas tem a nutricionista também que trabalha no hospital. Então, quando a gente está internado, está doente, tem a nutricionista que faz a nossa dieta, faz a nossa comida para que a gente melhore. E aí também tem o caso da nutricionista que faz o curso técnico. O curso técnico é menino, são 4 anos. Mas ela não pode fazer a dieta. Então, quando a gente está no local, que tem que ter uma dieta para a gente seguir, para a gente ter uma alimentação correta. Aí a nutricionista que fez a aquapidade, ela pode estar passando essa dieta. Quem fez o curso técnico, ela não pode. Aí a nutricionista... Depois eu tenho uma surpresa para vocês no final, tá? Tem que ficar quietinho e vai ganhar. Pode. Pode o quê? Dá uma pista. Uma pista? Dá uma pista, é uma surpresa. Depois ela vai usar. No final ela dá uma pista. No final ela dá uma pista, tá? Para vocês adivinharem o que é. Mas tem que prestar atenção no que eu estou falando para vocês conseguirem adivinhar, tá? Então, a nutricionista, ela pode trabalhar com o merendo escolar, né? Que nem aqui na escola de vocês. Pode trabalhar em hospital. E pode trabalhar também em restaurante. Em restaurante, em padarias. Então, lá na padaria onde a gente vai comprar o nosso pão, também geralmente tem nutricionista. E também pode estar trabalhando em consultório. Então, às vezes a gente tem algum paciente que tem diabetes. Alguém aqui conhece alguém que tem diabetes? Então, aí nesse caso, a pessoa precisa... Pode ir. Baixou a mãozinha. Aí nesse caso, a pessoa precisa de uma dieta para que ela controle isso. Então, o diabético, o que ele não pode comer? Vocês sabem? Doce. Isso. Não pode comer doce. Não pode beber resgatérico. Isso. Não pode comer coisa muito... 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 Não, não está bem, não tem ninguém. Não pode comer doce. Não pode comer doce. Isso. Aí no diabético não pode comer doce. Aí ele vai até uma nutricionista. Aí essa nutricionista vai passar uma dieta, vai passar alimentação que ele pode comer, para que essa diabetes tenha, porque a diabetes não tem cura, né? Mas aí a gente tem que fazer certinho para que ela não fique muito alta, para não passar mal. Para não passar mal, para não ficar empregado, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu botei diabetes. Só botei? Ela só foi no dia, só botei. Ele só foi no dia light. Ah, em diet, né? Que aí o diet não tem nada de açúcar. Eu também botei. Também? Não, eu botei. Eu botei. Alguém mais? Não, eu botei. Vocês já tinham ouvido falar o que é ser uma nutricionista? Não, sim. A profissão é antiga, mas não é muito conhecida. Agora é que já está mais conhecida, né? Na televisão, tem bastante nutricionista que vai para divulgar, tipo, tá, só que só que sim. E se a gente não botar, aí vão fazer uma pedida sem as roupas, certo? Isso. Isso. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu faço aqui, tá? da merenda de vocês. Vocês conhecem as tias da filha? Eu tenho as minhas três merendeiras, que são elas que fazem a merenda para vocês. Então, eu sou responsável pela merenda. Então, o cardápio já chega pronto, que é feito por uma outra nutricionista. A gente segue esse cardápio. Eu sou responsável por treinar as minhas da cozinha, de questão de cheiro, de manipulação de alimentos. Eu sou responsável pelo treinamento delas. Tudo que vocês comem, a gente tira amostras desses alimentos. Então, por exemplo, o arroz que vocês comem, a gente tira um pouquinho, deixa aguardadinho por três dias no freezer, e se de repente alguém passar mal alguma coisa, a gente tem como analisar. Então, é tudo controlado. A questão de higiene de alimentos, as meninas, elas colocam todos os alimentos. A maçã, elas colocam em uma água, com cloro para alimentos. É essa parte de higienização de alimentos, para não ter nenhum bichinho na hora que vocês estão em comer. Mas, por que isso, para lavar? Tem que lavar, porque a maçã ou outro alimento, ele vem sujo na rua. Então, aí a gente, porque todo mundo coloca a mão, né? E aí tem pessoas que não lavam as mãos. Então, aí fica tudo na maçã. Aí as meninas da cozinha, elas colocam essas maçãs dentro dessa água, que é para higienizar, para matar esses bichinhos que tem nos alimentos. Por isso que é importante vocês também lavarem as mãos. Sempre, antes de se alimentar, todos os alimentos que saem no banheiro. Eu não quero ficar perto disso. Ele quer o que pode fazer. Isso. Eu acho que eu melhorei. Você estava com o meu de manhã, o que é? Desi, me melhorou. Eu acho que a gente tem que fazer. Mas não é certo, né? Eu acho que a gente tem que fazer. Não é certo. Não é certo. Não é certo. Ó, ela perguntou. Ela falou. Pô, quando tem criança na escola que tem diabetes, o que a gente faz? A gente ministra, a gente tem que adivinhar, é uma surpresa, né, a gente já sabe que a gente não pediu. A Beatriz, então, perguntou o que é servido quando tem uma criança que tem diabetes na escola. A criança que tem diabetes, ela vai até o médico, o médico escreve uma receitinha, né, dizendo que ela tem essa doença, que ela tem a diabetes. É, entrega pra gente e a gente tem uma dieta especial. Aí tudo que vocês comem, a gente substitui, por exemplo, vocês comem o arroz branquinho. Pra quem tem o arroz integral, a jantzinha, a gente tem a comida. A gente tem toda uma água, a gente tem a 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 água. Ela tem a água também, o que tem a água e a gente tem que sortirar. A gente tem a água, a gente tem que sair de água, a gente tem a água, que não tem a água. Eu acho que o arroz interior também. Alguém mais que vai ficar tu gato? O gás é o açúcar. O gás é o açúcar. O pessoalzinho aí da frente, vamos escutar aqui a colega que está perguntando. A Mariana perguntou para mim se é possível uma criança ter diabetes. Então é assim, tem dois tipos de diabetes. Tem a diabetes porque a gente já nasce, então desde o bebezinho a gente já tem essa diabetes. E tem a diabetes quando a gente é um pouquinho maior, que ainda conforme a gente se alimenta. Então se a gente tem uma alimentação errada, custo doce, refrigerante, sal e adíquo, aí é mais fácil de ter essa diabetes. A gente tem esses gatitos. Quando a gente nasce, pode nascer com essa diabetes ou depois um pouquinho mais de idade também pode ter. Então por isso é importante cuidar da alimentação, né? Para não ter nem um tipo de doença, não é? Alguém mais? Alguém mais? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.